E a Stephanie Brito celebrou nesta última terça-feira 25 de setembro os 15 dias do seu segundo filho, Vicenzo. Ela que é casada com o Igor e eles também são pais do Henrico. Na legenda das fotos publicadas, ela escreveu 15 dias que nosso amor multiplicou e nossa família cresceu. 15 dias de alguns sorrisinhos desse pinguinho de gente, do melhor cheirinho desse universo do olhar mais apaixonado. 15 dias descobrindo que o amor é capaz de crescer de um jeito diferente, extraordinário. 15 dias me sentindo a mãe mais sortuda desse mundo. 15 dias de Vicenzo fora da barriga. 15 dias de nós quatro. Todos os dias agradecendo a Deus por hoje e por agora. Inscreva-se no canal.